Olá gente seja bem vindo mais uma vez nosso canal estou aqui na nossa cozinha né preparar aquele cafezinho para nós tomar aqui de manhã né aqui ó já tá aqui se faz presente nossa coador não é bem do norte né diferente né esse coador né aqui tem nosso açúcar e também nosso coffee que é o nosso café né fazer um cafezinho aqui para nós tomar chaleirinha já tá daquele jeito aqui no fogo aí ó já tá reparando é só se vai apertar aqui ó aí faz esse barulho tá cansada né coitada é isso gente só chaleirinha ali já tinha uns sei lá pique uns 6 meses dessa chaleira aqui aí peguei lavei ela porque a gente faz sempre mais café na nossa garrafa aqui ó inclusive ela vai combinar com a minha camisa ó a mulher ó olha aí vai abrir isso mas é isso bora fazer um cafézinho aqui será que dá para vocês eu por aí ou como é que é acompanhar aqui eu tô eu tenho aquele danado tripé mas ele tá meio que a cabeça meio a cair né põe aqui dá para vocês acompanhar direitinho aí né e aí da hora isso mesmo bora lá então hoje é dezenove de abril né dia do índio dia do índio acho que dia do índio é todo dia né cara mas só tem um dia que se comemora né o dia do índio né eu sou até um pouco meio suspeito falar esse negócio de índio e aí a gente vai entrar por causa do quartel ó agora tá seguindo o quartel agora hehehe vou apoiar aqui você vê o barulhinho olha fazendo barulho cheio de descando também né tanto barulho aí fazer um cafézinho aqui para nós tomar de manhã eu ia adorar se tivesse um um cinegrafista que tá filmando bem pertinho aqui o negócio do café aqui né pois é galera hoje é dia já lavei o ossinho aqui também tá tudo limpinha hoje é dezenove de abril dia do índio né essa data que é comemorada né o dia do índio tal e eu tava pensando amanhã a gente vai numa palestra e eu gostaria até de convidar vocês de repente vocês gostar de sair um pouquinho da rotina tal é aquele casal Renato e Cristiano e Cardoso daquele casamento brindado né amanhã vai ter a corrida do amor né ali no Parque Vila Lobos e a gente vai lá né lá é bom para quem quer dar um perdido nas suas esposas lá tem bastante verde bastante mato lá é não galera isso aí é bom sabe para quê tipo aqui em casa a minha esposa foi para a academia né e eu tô aqui os rapazes deles de casa coisa e tal então a gente o casal hoje em dia é muito desencontrado em questão de trabalho também né cara questão de trabalho também as pessoas não não tem muito tempo né então é bom acho que vai ser bom acho não vai ter com certeza vai ser bom esse essa caminhada do amor amanhã ali no Parque Vila Lobos eu acho que é o Jaguaré ali né Parque Vila Lobos né aí a gente vai lá amanhã amanhã dia 20 já foi a gente viu esse anúncio né dia 20 de abril agora e tá acontecendo né esse evento lá com esse casal que sempre dá umas terapia legal aí para para galera que precisa né do incentivo vida amorosa né de repente tá esquecido né o marido só dá bom dia e boa noite para a mulher então mano vamos curtir gente vamos viver vida 2 entendeu muito bom porque é muito corrido mesmo né a gente o casal quando tá trabalhando assim mal eles se encontram né então lá vai ser um lugar bem agradável para se encontrar de repente de tomar um sorvete né um açaí coisa e tal é poder colocar as as fofocas em dia né o diário né então vai ser bom então convido vocês que de repente mora aqui na região aqui tipo sei lá Carapicuíbe Itapevia assim é um lugar mais próximo entendeu e ali fica um lugar bem mais perto do centro também então lugar bem fácil para você se comover tipo pega o metrô trem ali e vamos lá passar um dia ali fazer uma palestra cachorro aqui é uma benção né rapaz já começa a latir desde manhã então gente nossa cafezinho de casa e pronta aqui ó deixa eu dar um pausa aqui pelo amor de Deus é que tem uma mulher que vai levar a criança para a escola e a cachorrinha vai na frente né e latindo aí ela anda um pouquinho aí para trás vê que a dona tá andando meio devagar porque cachorro anda rápido né aí ela começa a latir aí já passou aí também deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês ó nossas plantinhas depois eu vou fazer um vídeo bem concluído né das plantinhas aqui para vocês deve tá enjoado também de ver já tanto é o cacto nosso aqui ó bem então né top de linha mas é isso meus amores demais só fazer esse cafezinho acho que eu vou cozinhar uma mandioca aqui também né cozinhar uma caixeira e sei lá mais tarde talvez não vou não era esse vídeo mas mais tarde eu vou talvez talvez eu vou fazer um bolo talvez né então vidinho bem curtinho vou adoçar aquele café ali tomar um cafezinho vou fazer acho que uma crepioca ou cozinhar sua mandioca também que é bom para tomar um café da manhã a minha esposa está tomando isso aqui ó guarda e ela fala amor de necessidade isso aqui é um é um cipimento é um uma vitamina para tirar a dor as dores do corpo né assim do nervo né que a gente começa a fazer né começa a levantar peso malhar fazer abertura e enfim um monte de coisa aí ela está tomando isso aqui para tirar um acho que é para relaxar os nervos né não é propaganda não tá gente só para quem está na academia mesmo aí faz esse tipo de coisa aí toma essa suprimento aí né a vitamina então é isso meus amores o cafezinho aqui já está pronto deixa eu ver aí ó já tá tudo ok põe a celular aqui que fica andando parece um xarope esse celular aqui uma hora cai perde o vídeo aí complicou né vem aqui para adoçar ele então o demais é esse daí gente só lembrando hoje 19 de abril dia internacional do índio né porque que eu falei que eu era suspeito falar um pouquinho de índio porque lá no serviço onde eu estava trabalhando agora no ano passado agora no ano passado é meu apelido lá era índio e aí ninguém me conhece como Newton né é só índio é índio salve quebrada deixa eu ver e essa semana a gente está tendo um estudo lá com a galera de sou pessoal indígena né porque eu acho que todos nós temos um pouquinho de descendência de índio né no sangue né e família entendeu deixa eu ver aqui se ficou doce já ponhei umas 30 colheres de açúcar aqui mas o negócio é uma doce rapaz brincadeira não isso aqui é pouco açúcar a gente está maneirando um pouquinho o açúcar aí que é complicado deixa eu ver agora hum agora ficou bom e a chaleirinha aqui é bem chique para fazer café hein ela é chique demais meu filho hein deixa vocês um pouquinho aqui põe uns cafézinho para lá uma aquecidinha nele olha lá põe nessa benção aqui ó pra dar uma esquentada e essa aqui é a nossa chaleirinha eu acho que vou passar a usar ela de novo rapaz já tinha uns 6, uns 8 meses que eu não estava usando mais chaleira aqui tá usando só a nossa garrafinha ali então é isso meus irmãos deixa eu usar o café esquentar ali vou tomar um cafézinho com vocês aqui vamos encerrar o vídeo já vamos parar o vídeo por aqui né então falando sobre índio hoje como é 19 de abril dia do índio né essa data toda especial então todos nós temos um pouquinho sangue descendência né do familiar né da o professor estava falando muito sobre isso aí né e eu lembro que a minha mãe falava assim que a avó da minha avó não da avó da avó dela foi lançado num deixa eu apanhar aqui gente tá bom ela foi pegada a laço ó rodaram o laço lá e pegaram a avó da minha da minha mãe quer dizer a minha bisavó né vamos dizer assim deixar de enrolação né a minha bisavó ela foi pegada a laço assim no no mato né de índio é descendente de índia meu cabelo é um pouco meio liso eu acho que é isso que o pessoal me chama chama de índio lá na no trampo lá por causa disso daí né mas eu acho que deve ser isso daí aí minha bisavó ela foi pegada a laço no mato né aí ela tinha era índia mesmo cabelo bem liso disse que até a voz dela era meio é diferente minha mãe é contábil né falava com a minha a minha bisavó mesmo né que é avó da minha mãe da minha mãe é minha bisavó era índia mesmo descendência de índia mesmo índia pura é indiana mesmo então hoje se comemora esse dia todo especial aí dia do índio né você tá doido com esse cafezinho aqui dentro aqui gente hoje amanheceu um pouquinho frio aqui entendeu ontem o sol não deu nem as caras aqui velho só tarde né aqui saiu um solzinho bem a tardezinha mesmo acho que ela tinha umas quatro e meia pra cinco horas aí ele veio ali deu as carinha e escondeu Curitiba o sol tava coisa mais linda parecia essa camisa aqui ó bem azulzinho meu irmão mandou um vídeo pra mim e falou que lá tava sol lindo agora em São Paulo hoje aqui o sol tá pelo menos aqui na cidade de Osasco e região o tempo tá prevalecendo ó aqui sobrou um pouquinho da garrafa ali ó encheu toda a garrafa ali e sobrou um pouquinho então pra não desperdiçar a gente vai degustar um cafezinho com vocês eu vou cozinhar o macaxeiro que tem aqui como é que vocês falam aí gente macaxeiro ou mandioca né a gente fala mandioca né cada estado né fala um o linguajar diferente né não é macaxeiro que é ipim maniva é sei lá pessoal cada um cada estado assim tem uma maneira de de tratar mandioca diferente fala de uma maneira diferente né e aí eu vou talvez eu fazer um bolo eu não gosto muito de fazer bolo de mandioca aliás nunca fiz entendeu já comi bolo de macaxeiro de mandioca já mas eu não gostei dele porque não cresce muito o jeito que você coloca na forma ele permanece ali é se você coloca assim na forma ele vai continuar ele vai assar e não vai crescer com os outros bolos né aí vou tentar fazer isso aí eu faço um um escondidinho qualquer coisa assim pra tá aproveitando a mandioca pra não desperdiçar né pra não perder e é isso aí aí eu vou fazer as mandioquinhas fritas a hora que a minha esposa chegar da academia ela aproveita e essa vida pra ela tá sendo corrida porque ela tá fazendo academia aí tipo uns meio dia onze e meia ela sai de casa pra ir trabalhar então é corrida pai vida mulher aí eu peguei mais esse lado pra mim entendeu ontem sei quem assistiu o vídeo de ontem pôde ver que o serviço que eu fiz aqui ó tá colocando esse papel de parede ali e ela gostou né ela falou amor ficou muito bom amor gostei então é difícil gente a gente já viu um elogio da mulher assim e a gente fica feliz né que a gente acabou ouvindo um elogio da esposa assim porque acho que ficou bom né porque ela gostou né é o que eu tava esperando né rapaz porque trabalhão danado ali ó e pra colocar o nosso papel de parede ali deu um pouquinho trabalho e sozinho já viu né mas ficou legal ficou bom é um benefício pra gente né tudo que a gente faz é um ajudando o outro né então ficou legal pra caramba ela gostou eu também adorei espero que vocês também gostem também né porque é pra nós né gente então meus amores foi só isso mesmo dando essa dica aí que amanhã tem caminhada do amor Corrida do amor lá no parque Vila Lobos com Renato e Cristiane Cardoso e vocês que moram mais próximo aí quiser dar uma passadinha por lá né acho que eu acho né que vai ter umas palestras também Cris o pessoal é estudado questão de amor assim ó vida amorosa né eles estudam muito isso daí eles dão terapia sobre isso daí né então de repente casamento a pessoa tá destruída né a pessoa se encontra hoje em dia as pessoas não tem mais aquele diálogo pra conversar né o marido cobrança há uma cobrança da esposa e o esposo cobrando da esposa também então e no final não vão chegar a nenhum acordo né então de repente dentro da sua casa você tá vivendo essa essas intrigas né o relacionamento já não tá como era antigamente né já não acabou essa convivência então eu espero que vocês vai lá cabe se parecendo a mente um pouquinho né esquecendo os problemas né porque quando fala vida pessoal é complicado né porque vem filho né é tanta coisa né cabeça da gente acaba a gente acaba se dividindo né bastante coisa né complicado né então a você que se tiver um tempinho quiser comparecê-lo amanhã né de repente é bom cara é bom a gente acabar saindo um pouquinho da zona de conforto que isso terá um benefício pra nós entendeu muitas vezes as mulheres acaba vivendo um mundo ali meio acaba até cobrando o esposo e o esposo também fica a mãos atada coitado porque não tem o cara trabalhando pra pagar as contas e enfim então se você puder comparecê-lo amanhã né se você morar tipo na região aqui perto né e eu creio que muita gente já conhece esse casal aí que sempre dá esses conselhos amorosos né então é bom né quanto tempo né quanto tempo que a sua esposa me fala amor eu te amo amor vamos sair um pouquinho pra nós curtir tomar um sorvete vida a dois tá difícil hein aí o marido já né muitas vezes não entende o lado da mulher é complicado né então meus amores mais tarde talvez hoje sexta-feira né aí eu posso fazer um bolo aqui um escondidinho coisa e tal aproveitar a mandioca vou já panela já tá ali já lavei a loucinha coisa e tal então só compartilhar no cafezinho da manhã com vocês né e é isso aí galera Deus abençoe a todos forte abraço se inscreva nesse canal deixa o seu like ativa o sininho da nova notificação estamos chegando aí já quase 200 inscritos não é 200 mil não né quem seria eu né mas estamos aí acho que tem noventa e oito pessoas cento e noventa e oito obrigado galera vamos arredondar essa nota aí bater essa metinha de duzentas pessoas no canal é isso aí galera Deus abençoe forte abraço tamo junto tchau tchau